Fala galera do nosso canal José Leandro, fala galera, a única negociação em andamento no Flamengo hoje é Matheus Uribe Flamengo vê que esse jogador é fundamental hoje para o esquema do Vitor Pereira e a diretoria quer e o Vitor Pereira quer Mas se antes de inscrever que vocês assinassem o meu canal, desse o like, ativasse o sininho, ajude o nosso amigo José Leandro Neto, ok? A única negociação em andamento hoje no Flamengo é Matheus Uribe Flamengo aumentou a proposta, Flamengo tá fazendo uma proposta maravilhosa pro Matheus Uribe Matheus Uribe de hoje pra amanhã tem uma reunião no Porto para definir sua situação Não existe nenhuma outra negociação no Flamengo hoje se não for Matheus Uribe Se não vir Matheus Uribe nessa janela dificilmente vai vir outro jogador Porque é tanto o Vitor Pereira como a diretoria vê só esse jogador pra essa janela Essa posição que o Flamengo quer e é esse jogador Por isso que o Flamengo tá fazendo o impossível para trazer Matheus Uribe Não existe nenhum outro jogador hoje em negociação para vir para o Flamengo Só Matheus Uribe O Flamengo tá fazendo todos os esforços necessários Tanto financeiro como logístico Como pra conversar com a família dele Já mandou projeto pra família dele Projeto de carreira, projeto de vida aqui no Rio No Rio, tudo Então o Matheus Uribe hoje é o único foco do Flamengo Dá-lhe José Leandro Neto E aí E aí E aí